O Fala Brasil tem acompanhado a história da namorada do influenciador Toguro, que teve que ser entubada após complicações no parto do primeiro filho do casal. Paola Viana está aqui comigo de novo. Tem boas notícias, Paola? Ela saiu da UTI finalmente? Tem boas notícias sim, Adriana. Ela saiu da unidade de terapia intensiva e foi transferida para o quarto da UTI. Na quinta-feira mesmo, Nara Paraguaia, que é a namorada do influenciador Tiago Toguro, já começou a apresentar alguns sinais depois de ter acordado da entubação. E aí na sexta-feira ela já foi transferida. Mas com certeza o momento mais emocionante de toda essa história, muito difícil, foi a hora que ela conseguiu conhecer o filho e pegá-lo no colo. Desde então, o influenciador tem contado todos os momentos nas redes sociais, falou também que ela tem se recuperado bem, já que tem uma vida saudável. Ele inclusive reforçou essa mensagem aos cerca de oito milhões de seguidores que ele tem nas redes sociais, falou da importância de praticar atividade física, de ter uma vida regrada e principalmente da importância de doar sangue. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Paola. É isso, né? Muita saúde para ela e para o bebezinho do casal.